que existem consequências de curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Olha, se você... Presta atenção agora no que eu vou falar aqui, é muito importante. Olha pra mim. Olha pra mim. Para de olhar pro vizinho, para de ler no WhatsApp, para de ler o comentário. Olha aqui pra mim, que eu vou te falar aqui. Vai mudar a sua vida. Preste atenção. Deixa eu arrumar aqui meu papelzinho. Tô com meu papelzinho, pra não esquecer que eu tenho que falar. Que eu falo demais, às vezes eu acabo esquecendo. Deixa eu colocar aqui meu papelzinho aqui. Assim. Olha, as consequências de curto prazo... As consequências de curto prazo. Preste atenção. Digamos que eu vou sentar hoje, vou estudar, eu tô aqui, tô sentadinha bonitinha, aí eu, de repente, eu... Ai, não. Ai, não, isso é muito difícil. Nossa, que negócio complicado. Ai, eu não quero esse negócio pra minha vida, não. Vou lá, vou curtir esse sol... A gente tá no verão agora, né? Vou curtir esse sol lá fora, que, né, todo dia a gente tem sol aqui na Suíça. Eu vou curtir o sol lá fora. Aí vai pra fora, tá feliz da vida, né? Tá contente. Aí vem a consequência de médio prazo. Chega uma pessoa e fala... Entschuldigung, Wissen Sie, wo a próxima bushaltsstede é? Entschuldigung, ich não entende. É, tuto me lau. Die bushaltsstede. Bus, bushaltsstede. Was? Wie, por favor? Ich, ich, kein Deutsch. Ich, nicht Deutsch. Ah, ok. Ja, ok. Schönen Tag, tschüss. Isso é uma consequência de médio prazo. Aí você vai ficar o quê? Caramba, que droga. Por que que ontem eu não sentei pra estudar alemão, né? Por que que hoje cedo eu não fui estudar alemão? Que droga. Eu fiquei com preguiça inventando história. E o que acontece a longo prazo? Você nunca vai alcançar o seu objetivo. Você nunca vai aprender alemão. Você nunca vai chegar com uma pessoa e vai dizer... Entschuldigung, kann ich mir bitte eine Frage stellen? Entschuldigung, könnt ihr mir bitte sagen, wo ich mich finde? E se... Hallo, Schönen... Vamos ligar, né? Ja, grüzi. Ja, ist Spindler. Guten Tag. Ich möchte bitte einen Termin vereinbaren. Ja, ist ok. Ja, für morgen. Ok, morgen. Donnerstag. Ja, um 13 Uhr. Ok, ist ok. Ok. Danke schön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschau. Você nunca vai ser capaz de fazer um telefonema. Nem isso. Por quê? Porque você ficou aí, na consequência de curto prazo. Ai, não. Muito difícil esse negócio. Ai, não. Ai, eu vou curtir o sol. Ai, eu vou ver minha novela. Ai, quer saber? Eu vou dormir. Eu já trabalhei o dia inteiro. Eu tô cansada. Eu vou dormir. Amanhã você vai se arrepender. A longo prazo, você vai sofrer. Tem muita gente que chega aí pra mim. Jaque, pelo amor de Deus. Jaque, me ajuda. Eu tô quase desistindo dessa língua. Jaque, eu quero ir embora pro Brasil. Eu não aguento mais isso. Jaque, socorro. Por quê? Porque é uma decisão antes. Mas nunca é tarde, pessoal. Nunca é tarde. Gente, olha, a segunda dica é, evite arrependimentos. A primeira dica foi, tenha disciplina. A segunda dica é, evite arrependimentos. O que que você tem que fazer? Quando você senta e começa a estudar e tem alguma dificuldade. Eu sei o que eu falo com meus alunos. Nós somos quevena. Leute, wir sind quevena. Aqui não existe, ai, das geht nicht, das kann ich nicht. Na minha família não tem isso, não. Nós somos as tartarubas do alemão. Mesmo devagar, a gente segue em frente. O importante é a persistência. E a gente vai junto. Porque zusammen sind wirsteca. Juntos nós somos mais fortes. Eu sempre falo, tá com problema? Chama que a gente ajuda. Não existe, eu não consigo, eu não posso. Não existe isso. A gente quer, a gente consegue. Então tenha disciplina. Essa foi a primeira dica. E a segunda dica é, evite arrependimentos. O que que você faz? Quando você sentar, pra você estudar. Tiver uma dificuldade, sempre respeite seu limite. Se você tá cansada hoje, tá bom. Eu vou ali, vou dormir um pouquinho. Depois eu volto. Amanhã eu tô aqui. Amanhã eu vou estudar. Aí você senta, você se concentra. Vai doer? Vai. Vai machucar? Vai. Pessoal, porque tudo no início dói. O seu cérebro não pede alemão. Essa é a grande verdade. A gente não quer aprender alemão. O que a gente quer é a liberdade. A gente quer sair e falar na rua. A gente quer ser independente. A gente quer cuidar do nosso próprio nariz. Dominar o alemão. E assim, dominar a nossa vida. É isso que a gente quer. Tá entendendo? Então, quando você sentar pra não doer tanto assim, você pensa, eu preciso fazer isso. Eu preciso sofrer agora. Mas isso, a longo prazo, vai mudar a minha vida. Isso, a longo prazo, vai fazer eu dominar o alemão. Esse sofrimento de agora é agora só. Eu tenho... Olha só, você tem duas escolhas. Ou você sofre a sua vida inteira, porque você não fala alemão, ou você sofre apenas agora. No início. Tudo no início dói, pessoal. Tudo no início é novo. Sobrecarrega o nosso cérebro, porque o nosso cérebro não conhece aquela situação. Tudo que o nosso cérebro tem que usar o... Como é que fala? O sistema... Sistema 1. Acho que é o sistema 1. Tudo que ele tem que usar, ele tem que... Como é que fala? O sub... A mente consciente. Tudo que ele tem que usar a mente consciente, ele precisa trabalhar muito. Isso deixa a gente cansado. É a mesma coisa quando você vai... Quando você vai aprender a dirigir. Você tem que estar ali concentrada. Aí tem que olhar para o lado. Aí tem que passar a marcha. Aí pisa no acelerador. Aí pisa na embreagem. Aí olha para o lado. Aí vai o pisca. No início, você tem que estar totalmente concentrado. Ninguém pode falar com você. Depois que você domina o carro, você está ali falando. Está ouvindo música. Está mexendo. Está falando no WhatsApp. Você consegue conversar sem precisar pensar. Quando você já está com a mente. Tudo que você aprendeu lá no subconsciente. Então, pessoal, no início, dói. A curto prazo, dói. Mas se você aguenta essa dor do curto prazo, você vai para o médio prazo. O que é o médio prazo? Caramba, agora eu estou sofrendo. Nossa, que difícil. Espera aí. Deixa eu tentar aqui. Não, espera aí. Não, eu vou conseguir. Não, eu vou me concentrar. Aqui, crianças, silêncio. Chate-se lá. Se me espete, me roue. Irlen é guerra da noite. Lá, Isabel. Se é irlen é guerra da noite. Aí você fica aqui. Como é que é esse negócio? Vejo. Aí concentra. Tá bom. Pronto. Passou uma hora. Me concentrei. Estou feliz da vida. Aí, amanhã ou talvez à noite, você vai dizer. Caramba. Olha só. Hoje eu aprendi uma hora alemão. Que legal, meu. Nossa, eu estou feliz. Você fica com orgulho de você. E o que acontece a longo prazo? Qual que é a consequência a longo prazo? Você vai dominar o alemão. Você vai falar alemão. E assim, ter poder sobre a sua vida. E nunca mais se apesar de depender dos outros para fazer as coisas por você. Chega de viver como um fantasma. Chega. Tem gente te humilhando no trabalho. As pessoas ficam rindo de você falando. Ei, você não vai ficar aqui, não. Não, você não fala alemão. Ih, vai aprender alemão. Nossa, ela fala muito. Ou eu fico falando mal de você no seu lado. Fazendo bullying com você. Chega disso. Gente, você consegue aprender alemão. Qualquer pessoa. Eu tenho aluno de 70 anos. 70. Então, feliz da vida com o método. Tem aluno de 20 anos também. Tão feliz da vida com o método. Não existe ser velho ou ser novo. Não existe burro ou inteligente. Eu sempre falo, pessoal. Vocês têm que respeitar os limites de vocês. Se eu sou lenta, eu estudo mais que a Maria, que é mais rápida do que eu. A Maria, que é mais rápida, ela estuda uma hora por dia. Perfeito. Eu sou lenta, eu estudo duas horas por dia. Ai, não tenho tempo. Eu estudo mais vezes na semana. Pessoal, a gente tem que aprender a se aceitar. E a procurar por solução. Não ficar olhando no problema. Não pode isso. Então, preste atenção, pessoal. A segunda dica é se concentra nas consequências de médio e longo prazo do lado positivo. Por que consequências de médio e longo prazo? Porque se você se concentra na consequência de curto prazo, você não vai conseguir ir adiante. Você vai dizer, isso é muito difícil. Isso é muito ruim. Deixa eu tomar uma água pra mim. Você vai dizer, isso é muito difícil. Isso é muito ruim. Eu não consigo. Eu não aprendo. Eu não entendo. Ai, que coisa complicada. Aí você desiste. Aí o médio prazo é o quê? Que droga. Por que ontem eu não estudei alemão? Longo prazo, nunca alcança o seu objetivo. Então, o que você vai fazer? Você vai se concentrar na consequência de médio e longo prazo. Hoje eu sofro. Hoje dói. Mas amanhã eu tô feliz. Amanhã eu vou estar contente porque eu tô aqui. Já aprendi uma frase. É como os meus alunos fazem, né? Um dia é uma frase. Outro dia são duas frases. Três frases. Quatro frases. Por isso que os meus alunos estão aí dominando o alemão. Que primeiro que a gente não fica estudando sobre regra. Eu não fico lá. Criando o pessoal aqui, adativo, acusativo. Preencha as lacunas. Eu não ensino isso pros meus alunos, né? Os meus alunos aprendem a falar. Por isso que eles estão aí. Se você... Eu vou postar amanhã o vídeo da Poli falando em alemão. Com apenas três meses. Lógico que ela não falava do correto, né? Ela falava as coisas erradas. Mas tem gente aí que tem... Tá três anos estudando alemão. Não consegue manter um diálogo do mesmo como a Poli, a minha aluna, fez. Ela conversando em alemão. Tem gente que não consegue porque fica muito ali pensando em regra gramatical. Pessoal, a gente aprende com os nossos erros. Se você não erra, você não aprende. Por isso que os meus alunos estão mandando áudio todo dia no Telegram. E eu estou corrigindo aí de todos os dias. Tem um que fica... Ah, já que eu não vou mandar, não. Porque... Ai, eu não falo certo. Eu disse... Eu digo... Se você falasse certo, não precisava estar aqui no meu curso. Vai embora, então, se você já fala certo. Ela... Ah, não. É verdade. Aí tá aí falando alemão. Bom, então... Pessoal, olha... A primeira dica foi... A primeira dica foi tenha disciplina. A segunda dica foi evite arrependimentos. A terceira dica é se concentra nas consequências de médio e longo prazo. Hoje dói, mas amanhã eu estou feliz. Amanhã eu estou contente porque eu sei que eu dou... Eu já dei um passo mais próximo do meu objetivo. E aí... Eu já dei um passo mais próximo do meu objetivo.